Chega de Fingir Eu faço qualquer coisa que você pediu Eu faço qualquer coisa pra amar você Agora é pra valer Quem muito espera não alcança nada Chega de pensar Quem manda no meu corpo é meu coração Juízo é muito bom pra quem não tem paixão Já sei no que vai dar Mas pior vai ser se eu não tentar Tá no mundo é pra girar Tá na chuva é pra molhar Tá na vida é pra arriscar o tempo inteiro O amanhã virá depois Mas agora é pra nós dois Nesse mundo a gente leva o que viver Quero vocês Sempre comigo Quem fica aí esperando De repente nunca mais Vai coração Se entrega logo A gente se arrepende só Do que não faz Já sei no que vai dar Mas pior vai ser se eu não tentar Tá no mundo é pra girar Tá na chuva é pra molhar Tá na vida é pra arriscar o tempo inteiro O amanhã virá depois Mas agora é pra nós dois Mas agora é pra nós dois Nesse mundo a gente leva o que viver Quero você Quero você Quero você Sempre comigo Sempre comigo Quem fica aí esperando De repente nunca mais Vai coração Se entrega logo A gente se arrepende só Do que não faz Quero você Quem fica esperando De repente e nunca mais Vai se entregar logo A gente se arrepende só Do que não faz Quero você Sempre comigo Quem fica em mim